Ora, seja bem-vindo à segunda edição do Dia D. O Dia D, como sabe, é um programa criado para falar à direita e sobre a direita. Nós temos um painel de quatro comentadores identes, que é o João Marques de Almeida, o Vasco Rato, o Rui Ramos, aqui presente hoje, e o Miguel Morgado. Ora, como é que isto se processa? Todas as semanas estarão aqui dois, não necessariamente nesta ordem. Por exemplo, na próxima semana vai estar o Rui Ramos e o Vasco Rato. E é assim que se vai a processar. Nós temos sempre dois temas à escolha dos comentadores para analisar aqui em cada semana. Esta semana temos, deixe-me ir aqui à minha cábula, que é para não falhar rigorosamente nada, temos a Comissão de Inquérito à Venda do Novo Banco, a Reforma das Forças Armadas, a Censura e ainda o relatório das PPP. Miguel, queres começar? Eu começo. A Comissão de Inquérito à Venda do Novo Banco acho que ainda vai dar muito o que falar. Mas eu hoje queria chamar a atenção para umas audições que tiveram lugar na semana passada, nomeadamente uma que passou despercebida à maioria das pessoas, porque quem ia lá depor era um rapaz do mundo financeiro mais ou menos desconhecido. Mas ele fez duas, não direi revelações, porque apesar de tudo era informação pública, mas informação que estava soterrada. Dois pontos de informação que eu acho útil recordar aqui. O primeiro era, quando em 2017, em outubro de 2017, Costa e Centeno reclamaram os louros de uma grande façanha que tinham feito uma venda, e cito o Primeiro-Ministro, que não teria jamais custos nem direitos nem direitos para o contribuinte, promessa que tinha sido feita, na audição da terça-feira, questionado sobre esse aspecto específico. O Evgeny Kazarevs, que é o nome dele, disse o seguinte. Há um documento público da Comissão Europeia, da primavera de 2017, por isso, meses antes daquela conferência de imprensa e do conhecimento de Costa e de Centeno, que dizia que o cenário normal das necessidades de capital do novo banco, seriam os tais 3 a 4 mil milhões. Portanto, esgotar a garantia toda. Por isso, quando Centeno diz, a seguir à conferência de imprensa que Costa dá, que só no pior dos cenários, e toda a gente pode confirmar isso, basta ir ao Google, só nos piores dos cenários, a garantia do Fundo de Revolução seria esgotada, ele estava a mentir. Estava a mentir, reparem, não é dizer que, bem, o futuro, na altura, não se sabia prever, não, não, não. Já havia um estudo. O estudo da Comissão Europeia, que dizia lá, e toda a gente pode consultar esse, também me basta ir ao Google, esse estudo, que diz lá, claramente, o baseline scenario, para utilizar lá o inglês da malta das finanças, diz lá para esgotar a garantia toda. Esse é o baseline scenario. Poderia haver ainda pior. Esse é o ponto. Mas já agora, só um segundo ponto de informação muito rápido, que é para as pessoas perceberem como esta venda foi feita, porque a Comissão de Inquérito é sobre a venda. Quem é este senhor? Porquê é que ele foi depor? Ele é o presidente da Nani Holdings. A Nani Holdings é a sucursal, a gestora da Lone Star, que comprou um novo banco. E o que é que ele fazia antes? Ele foi questionado lá na Comissão de Inquérito. O que é que ele fazia antes? Consultor. Ele era o assessor financeiro na Deutsche Bank, que trabalhava para quem? Para o Fundo de Resolução. Claro. Dirigido por Luís Máximo dos Santos, que era vice-governador do Banco de Portugal, e que estava a tratar as coisas para a Lone Star. Quer dizer, a Lone Star foi buscar... E que é o presidente do Fundo de Resolução. E que é o presidente do Fundo de Resolução. Portanto, o presidente do Fundo de Resolução não viu problema nenhum em este tipo agora ser o chefe da Lone Star em Portugal, tal como o Banco Central Europeu não viu problema nenhum. Rui, isto é um problema recorrente em Portugal. Portas giratórias. Quem está deste lado, depois aparece à mesa destes negócios. Qual é o teu comentário? O comentário aqui, eu creio que em relação à Comissão de Inquérito, é a necessidade de distinguir entre o problema que tivemos e o problema que temos. E a Comissão de Inquérito, quando está a desenrolar em público, mistura os dois problemas. Se nós tivermos um problema, que é o problema de um sistema financeiro, um sistema financeiro que foi construído pelo Estado, pelo poder político, foi antes de 74, foi reconstruído pelo poder político nos anos 80, 90, e que esteve sempre colado ao Estado e que se habituou a esta economia que nós agora vemos disposta ali de favores, de promiscuidades, de fabricar valor a partir do próprio poder. O verdadeiro negócio era o poder político, comprar terrenos que só tinham valor se depois houvesse licenças, como ouvimos falar ali. Portanto, esse é o problema, digamos, do passado, cujos custos estamos a pagar agora, mas é o problema do passado. E depois há um outro problema, que é o problema que temos atualmente, que é o problema de escrutinar, avaliar as soluções que foram encontradas para se sair daquela situação. Mas, Rui, aquilo é para escrutinar ou é só para desviar as atenções da má venda que foi feita? Não, esse é que é o ponto. É que houve, o Miguel já falou disso, houve em 2017 uma venda em relação à qual, uma solução, vamos dizer, uma solução encontrada, em relação à qual foram criadas as expectativas pelos responsáveis dessa solução de que não haveria custos para os contribuintes portugueses. Não haveria custos. Ao mesmo tempo, agora estamos a descobrir que foram, nesse processo, criados incentivos para haver custos. Isto é, no sentido em que, se havia perdas a registrar, o interesse dos novos gestores daquela massa é provocar as perdas agora que podem ir ao fundo de resolução, cobrir-se com o dinheiro do fundo de resolução. Ora bem, agora trata-se de saber quem é que, em princípio, deveria poder avaliar o que se estava aqui a passar. Ia ser uma entidade reguladora do sistema financeiro. O responsável dessa identidade já se pronunciou a dizer que achava muito bem aquilo que tinha acontecido em 2017. O que é que acontece? Os sapatos são os mesmos. É que o responsável dessa identidade é o mesmo que era o responsável de solução encontrada. E esse eu creio que é um verdadeiro problema. Nós não temos entidades independentes neste momento. Mas, Rui, por que é que isto acontece em Portugal? É um problema recorrente. Por que é que nós continuamos a tolerar situações destas em que há uma clara promiscuidade em quem tem exerceu certas funções e agora vai exercer outras completamente diferentes? Deveria haver duas coisas diferentes. Deveria, obviamente, ter havido regras em relação à transição entre o Governo, isto é, Ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal, para impedir uma coisa dessas. Isso nunca deveria ter acontecido. E é isso que está a criar a suspeita em relação a tudo isto. Isto é, a partir do momento em que não há entidades independentes, verdadeiramente, do Governo, isto é, que a mesma pessoa que vai avaliar depois aquilo que fez enquanto esteve à frente da pasta no Governo, obviamente, criam-se suspeitas, criam-se dúvidas. E depois há estas comissões parlamentares de inquérito, há discussões na imprensa. Sim, isso não deveria ter sido possível. Agora, é óbvio, temos aqui um problema do domínio do Estado por um partido, o Partido Socialista, desde há uma série de anos. E eu acho que é natural as pessoas começarem a identificar a dificuldade de sair destas situações de uma maneira clara com esse domínio. Já vou ao Miguel e pedir um comentário sobre esta matéria. Eu quero lembrar-lhe que você está no segundo programa do Dia D, o programa que discute a direita e à direita. Miguel, porquê é que nós continuamos a tolerar estas coisas? Tu és militante do PSD, tu já fizeste parte da, não digo da direção, mas de uma liderança do PSD. E porquê é que nós continuamos, do ponto de vista político, a tolerar situações destas? Nós temos um problema comum a outras democracias, que no caso da nossa, por ser mais frágil, é o problema mais grave. Que problema é esse? O artigo 16 da Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão da Revolução Francesa de 89 diz assim, um Estado que não assegura os direitos e que não tem a separação de poderes não tem Constituição. Um princípio muito interessante. Isso quer dizer o quê? Que se não houver separação de poderes, não há a garantia das liberdades individuais e, pelo contrário, há concentração de poder. Normalmente as pessoas acham que a separação de poderes vale para o poder legislativo, executivo e judicial, certo? Mas à medida que as sociedades se tornaram mais complexas, desde o século XIX para cá, isso teve de ser aplicado também ao domínio económico. Por isso é que se criou o Estado Regulador. O Estado Regulador é uma espécie de aplicação da separação de poderes, tradicional, à economia. Para garantir que não há abusos com a abertura da economia. Exatamente. E haver a possibilidade do genuíno escrutínio. Exatamente. O que é que acontece quando, numa democracia fraca e pobre como a nossa, um partido se torna hegemónico? Imediatamente começa a minar-se as bases dessa separação de poderes. Formalmente os poderes estão todos lá, uns supostamente para escrutinar uns aos outros, mas se forem ocupados pelo mesmo grupo de interesse, neste caso de interesse político, barra económico, barra financeiro, podem criar as instituições que quiserem. Mas se for, na verdade, um partido com a mesma cultura, com a mesma direção, com a mesma chefia, a ocupar todas essas instâncias de escrutínio, uma escrutínio não se faz. E aqui é rigorosamente o que aconteceu. Mário Centeno era Ministro das Finanças, foi para o Governo do Banco de Portugal. Agora escrutina as ações passadas dele próprio. Poderíamos imaginar que não haverá imparcialidade. Luís Máximo dos Santos, que é uma pessoa de quem os portugueses conhecem pouco, que era vice-governador do Banco de Portugal, foi sempre alguém muito próximo do Partido Socialista no Banco de Portugal, quando o Carlos Costa era governador do Banco de Portugal. E não se importava sequer em minar o trabalho do Carlos Costa quando isso era da conveniência do Partido Socialista. Ele agora é Presidente do Fundo de Resolução. O Presidente do Fundo de Resolução vai agora escrutinar o facto de este tipo do FGNI ter transitado diretamente da assessoria financeira do Fundo de Resolução que estava a tratar da venda para os tipos que estão a aproveitar as condições contratuais dessa mesma venda? Claro que não. E portanto, o que acontece... Mas tu não acha estranho num país assim? A opinião pública não se levantar contra estas coisas? Isto é que é estranho. Ao fim de 47 anos de democracia. Mas repara, oh Camilo, temos também de perceber aquilo que chega à opinião pública. Porque esse também é outro aspecto do domínio que o Partido pode exercer sobre o Estado. Porque nós, na imprensa, não fazemos o trabalho suficiente de divulgação. Não, aquilo que chega... Mas eu aceito crítica. Aquilo que chega à opinião pública é aquele circo em relação a dois ou três empresários que foram ali investigados as dívidas que têm, as dívidas que não têm, aquilo que não disseram, aquilo que se esqueceram, aquilo que se lembram, os milhões que ficaram a dever, os milhões com que ficaram. É isso que chega às pessoas. Esta questão, por exemplo, que parece-me que é a questão essencial aqui, que é a transição do Mário Centeno de uma posição para a outra, essa não é a questão que é debatida. E quando é debatida, parece-me uma questão partidária do género. Ah, a oposição não quer que... está a dizer mal do governo. É uma questão de regime. É uma questão mesmo da democracia. Mas a partir do momento em que o regime não fiscaliza estas coisas, não as debate, e sobretudo que os assuntos não são debatidos na opinião pública, isto é uma democracia coxa. Mas é uma democracia coxa. Eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. Repare uma coisa. Há várias condições para afirmar uma democracia. Não há dúvida que em Portugal existe eleições livres, que os partidos têm a liberdade de se associar, de organizar as suas atividades, de fazer as suas queixas. Há um conjunto de regras do Estado-direito que são integralmente respeitadas. Mas depois há outras condições que estão a ser cada vez mais postas em causa. Um dos temas essenciais, que são uma das condições sociais que quiseres para uma democracia vibrante em qualquer parte do mundo, vale aqui para a Europa, vale para qualquer outro canto do planeta, é a autonomia da sociedade civil. E nós temos de nos perguntar se a sociedade civil em Portugal hoje consegue agir quando o interesse da sociedade civil contraria ou colide o do Partido Hegemónico. E eu digo que na maior parte das ocasiões a sociedade civil já não é livre de o fazer. Não é livre porque haja polícia secreta. Não existe. Nem ninguém é preso sem causa formada. Com certeza que não há nada disso. Há outras formas. Portanto, na Hungria, que também não tem uma democracia, tu também podes nas ruas de Budapest estar lá a dizer o Orban é um bandido. Ninguém te vai prender. Não há uma polícia secreta. Mas se calhar a tua empresa já não vai ter o negócio que queria. Se calhar que és professor na universidade já vais conditar-te a um concurso e se não és do Fidesz, já não entras. Na Hungria é assim. Nós temos de nos perguntar até que ponto é que nós nos aproximamos da Hungria ou até que ponto nos afastamos da Hungria. E até que ponto é que estamos dispostos a te levar a isto. Rui, vamos mudar de tema. Esta semana, ou melhor, na semana passada acentuaram-se as divergências entre o meio militar, o meio castrense e o governo por causa da reforma das Forças Armadas. Basicamente, o que está a tentar fazer é colocar mais poderes nas mãos do Ministro da Defesa e também no próprio Chefe Estado-Maior das Forças Armadas. Tirando poder aos chefes dos três ramos. Ora, isto não está a cair bem no meio castrense. Temos o antigo Presidente da República que também era militar que já veio declarar o seu desconforto com esta situação. Tivemos no fim de semana o professor Cavaco Silva que também já veio dizer que não espera que o PSD aprove esta reforma. O que é que está por trás disto? Acho que vamos voltar ao mesmo tema. Durante muito tempo em Portugal a discussão sobre as Forças Armadas se não me lembrar dos anos 70, anos 80 era uma discussão sobre submissão ou sujeição das Forças Armadas ao Poder Civil. Isto é, as Forças Armadas existiram depois da Revolução de 1974 com uma espécie de Estado dentro do Estado. Aliás, logo em 74 o Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas tornou-se uma espécie de Ministro das Forças Armadas. Portanto, o Ministro da Defesa praticamente não tinha influência ou tinha muito pouca influência sobre as Forças Armadas e em 1982 com a Revisão Constitucional e com a Lei de Defesa Nacional essas coisas mudaram. Entrámos na normalidade. Nós entrámos na normalidade e depois até entrámos num certo eu diria menosprezo em relação às Forças Armadas. Foi um, como aconteceu noutros países da Europa depois da Guerra Fria foram um dos setores da despesa pública não, foi um dos setores da despesa pública onde foi possível ir cortar para compensar a expansão do Estado Social. Nós durante muito tempo assim... É verdade. O tipo de Estado que tínhamos era um Estado sobretudo militar isto é, a despesa militar era muito grande havia ali aquela poupança que se podia fazer com a paz os dividendos da paz depois de 1989. Aliás, era uma das reivindicações precisamente na altura do 25 de Abril agora que nós não temos de gastar na Guerra Colonial vamos gastar a desenvolver o país. 20 e tal ou 30% que se gastava quer dizer com mais de quase 200 mil homens em armas em três teatros de guerra. Portanto, isso foi o que nos habituámos nos habituámos de tal maneira a isso que quando aconteceu por exemplo o caso de tanques aquilo foi visto de um ponto de vista um bocadinho burlesco. Mas por outro lado também nos apercebemos agora e a conversa em relação às Forças Armadas mudou a esse respeito quando no caso da vacinação sobre buscar um militar e agora com mudanças no mundo em relação dúvidas em relação ao papel dos Estados Unidos que foram levantados pela antiga administração americana mas também por esta e portanto pela necessidade do investimento na defesa. E portanto trata-se mais uma vez de a questão a discussão que deveria acontecer em relação às Forças Armadas agora é uma questão muito diferente é tem e-mails ou não tem e-mails e depois outra coisa são ou não independentes mais uma vez é essa a questão que se coloca a independência das Forças Armadas a sua não-governamentalização e a grande questão que é o risco que se corre ou põe-mails a reforgar nas mãos do ministro da lei da defesa nacional e da lei básica da organização das Forças Armadas a questão que se levanta neste momento é essa suspeita reparem a reforma até vem de encontro a alterações que foram tentadas anteriormente entre 2009 e 2014 mas qual é que é a dúvida agora a dúvida agora está precisamente na possibilidade que nós vemos de o governo poder controlar as Forças Armadas eu vou dizer eu falei deste assunto com alguém que me disse que me explicou a coisa desta maneira muito simples quando a direção operacional logística está distribuída pelos chefes do Estado Maior das Forças Armadas e pelos chefes do Estado Maior dos três ramos Exército Marinha e Força Aérea essa pessoa disse-me assim olha quando era assim para dominar as Forças Armadas era preciso arranjar quatro oficiais generais de confiança agora com o novo sistema basta arranjar um e esse é o perigo nós vamos constantemente ter à questão que temos em Portugal do Partido do Estado e de alterações que até podem ser justificadas de outra maneira e racionalizadas de outra maneira irem desaguar num espaço de legítimo suspeito legítimo receio em relação ao fim em Portugal não só de uma sociedade civil autónoma mas depois de instituições independentes vimos isso com a própria General da República com o Tribunal de Contas com o Banco de Portugal e agora de repente também com as Forças Armadas isto é a partidarização das instituições e do Estado Miguel olhando para as Forças Armadas todos nós sabemos que é um lobby é um centro de poder e que normalmente não gosta de intervenção do poder político aqui o que nós estamos a assistir é uma tentativa de normalização por parte do poder político ou estamos mesmo a tentar condicionar a independência das Forças Armadas Bem, eu acho que neste caso é muito evidente de que há essa tentativa de governamentalização das Forças Armadas através desses tratamentos que o Rui Ramos agora explicou do relacionamento dos três chefes dos Ramos tudo centralizado no Sengfa no chefe do Estado Maior que despacharia diretamente com o Ministro vedando o acesso dos outros três a esse eu chamo a atenção para outra coisa que passa muito debaixo do radar eu estive envolvido nesses assuntos quando era deputado e por isso tenho sempre isso vivo com a adesão de Portugal à cooperação estruturada permanente e assumindo os compromissos da chamada Cimeira de Galas quando o Presidente dos Estados Unidos era o Presidente Obama os países europeus ficaram vinculados enfim nestes temas da defesa falar de vínculos e de responsabilidade na Europa é uma coisa muito vaga mas ficaram responsabilizados a apresentar planos de convergência da sua despesa em equipamentos e a operacionalidade militar para chegar aos tais 2% do PIB que era o compromisso que se tinha feito lá na Cimeira de Galas quando os americanos seriam tem que pagar as vossas contas e de facto vamos lá é preciso convir que é escandaloso um país rico como a Alemanha ou como a Holanda uma coisa é dizer se é para Portugal e a Grécia depender unicamente do umbrella americano e não fazer o mínimo reparem não é só não fazer o mínimo esforço orçamental para estar ao nível mínimo de compromissos da Nato é enganar a própria Nato como os países europeus fazem há anos com artifícios contabilísticos para justificar que estão em 1,1 e 1,2 incluem as pensões dos soldados coisas desse tipo enfim há um mundo inteiro de jogo e depois com o Trump o seu estilo abrotalhado acabou com enfim com esse jogo e portanto os europeus tiveram que se consciencializar que tinham que rumar para os 2% e começaram a fazer planos orçamentais enfim baseado em cenários para convergir para os 2% Portugal também tem que apresentar esses planos há algum escrutínio sobre se esses planos vão ser implementados eu arriscaria dizer que dos 27 excluindo a Inglaterra que entretanto saiu da União Europeia dos 27 ninguém deve estar a cumprir isso talvez o Macron enfim não sei se depois com o Gilegione que ele tem que fazer tantos compromissos orçamentais lá com o Gilegione não sei mas eu diria que ninguém está a fazer esse compromisso mas como é que tu ligas como é que tu ligas isso a esta reforma da Força Armada mas é para dizer que o essencial no que diz respeito ao funcionamento e à funcionalidade das Forças Armadas em Portugal não é discutido nem objeto de reforma o que é feito sim e passa pelo nome de reforma é esta tentativa de garantir que todas estas sedes de poder estão devidamente controladas deixa-me só acabar para dizer isto muitas vezes me perguntam o Partido Socialista nunca faz reformas porquê? não é um Partido Socialista qualquer Partido Hegemónico não tem qualquer incentivo a fazer reformas de qualquer espécie porquê? porque uma reforma seja institucional seja económica seja o que for envolve sempre uma mudança isto é tu vais reestruturar as coisas tal como elas são verdadeiras vais sempre incomodar alguém vais sempre incomodar alguém e vais criar no futuro sedes de poder social para que não estão debaixo da tua alçada porque são novos são reformas liberalizantes liberalizantes aquilo que nós entendemos como reformas estruturais claro podemos chamar reformas a muita coisa que seria o oposto exceção de reformas estrutural o Partido Socialista não tem qualquer incentivo para minar as suas bases de apoio fazendo esse tipo de reformas é por isso que Portugal chegou a um impasse do qual não sairá tão cedo e não é uma questão de liderança não é o António Costa ou o Pedro Nunes Santos ou o José Sócrates ou o António Guterres é da natureza de um partido que vive esta comunidade pois é isso quer dizer tudo aquilo que disseste isto é não tem qualquer incentivo para fazer reformas e quando as faz nós temos de perguntar-nos porquê quer dizer não deve ser para perder poder não deve ser para criar estruturas independentes não deve ser para ter depois mais gente fora poder escrutinar sim o que vocês me estão a dizer é imagina que o PSD de um momento para o outro passa a ser o partido dominante vai ter o mesmo problema nestes termos do Partido Socialista eu sou militante do PSD acho que eu enfim a maior parte das pessoas saberão que eu sou militante do PSD e como tu disseste já tive responsabilidades até de direção mas eu sempre tive a consciência de que pertencer a um grande partido que aceite internamente que a sua vocação de poder é colonizar o Estado e a sociedade não há dúvida nenhuma seria igual no PSD só que isso é uma história factual que eu acho que é inútil porque nos últimos 30 anos ou nos últimos 25 anos o PSD não piou nada nesta história toda e quanto piou foi nas piores circunstâncias uma pré-bancarrota em 2002 e uma bancarrota verificada certificada em 2011 e deixa-me acrescentar isto entre 2011 e 2015 o PSD tentou viver à altura com falhas com certeza e eu estive no governo por isso também assumo essas falhas mas tentou viver à altura do que é um partido que ganha eleições sem uma vocação hegemónica respeitando as certas de escrutínio respeitando as alternativas de poder infelizmente a derrota do PSD em 2015 enfim vitória eleitoral mas que não foi com a mira absoluta significou também pelo menos provisoriamente a derrota dessa interpretação do que é que é que é que é um partido militar Sim, deixa-me voltar à questão da reforma das Forças Armadas porque o líder do teu partido hoje segunda-feira veio dizer que não tinha razão nenhuma para não votar a lei na Assembleia da República ou seja, contraendo aquilo que Cavaco Silva disse no fim de semana como é que completas isso? Bem, em primeiro lugar registro que há um mal-estar grande entre Cavaco Silva que é uma figura incontornável na história do PSD e Rui Rio acho que isso é incontornável Fica bem claro o quê? Eu acho que fica mais do que claro Cavaco diz nas suas declarações que não percebe quer dizer não sei qual acho seria chocante seria chocante que o PSD se apoia a isto o PSD tem dado apoio nos últimos dois anos a iniciativas do Partido Socialista inexplicáveis inexplicáveis e que nem sequer para não pensarem que eu sou muito parcial porque também passei muito tempo da minha vida desde 2018 a dizer mal a criticar a direcção do Rio as opções estratégicas do Rio e por isso também não quero estar a fazer isso mas cito alguém que está lá dentro do PSD nos antípodos daquilo que eu acho que o PSD deve ser que é o Alberto João Jardim escreveu um artigo agora o Alberto João Jardim onde ele diz que foi uma saloíça esta coisa de bater no peito a dizer que éramos muito patriotas com a história da epidemia e esse patriotismo não ter sido outra coisa se não baixarmos a uma total subordinação das iniciativas do Partido Socialista isto foi o Alberto João Jardim que disse que apoiava o Rio foi um perigoso pacífico porquê que o Rui Rio vem hoje fazer mais uma declaração tendente a fazer acordos com o Partido Socialista quase não se percebe a diferença entre o PSD e o PSD eu creio que por vezes tenho a impressão de que essa área de acordo se estabelece precisamente à volta do domínio do controle isto é e de perspectivas de controle sobre instituições sobre setores do Estado e é um facto o Partido Socialista é o poder em Portugal desde 1995 sobretudo quando há dinheiro isto é quando há possibilidade de haver poder não o foi naqueles períodos de austeridade e de contenção é quando há menos poder portanto o PS não precisou enfim nem teve grande conveniência ou não teria tido grande conveniência em estar lá mas é óbvio que as perspectivas que o Partido Socialista está a abrir e esse é que é um ponto quer dizer isto neste momento é exercido pelo Partido Socialista mas o Partido Socialista está a criar uma espécie de uma estrutura está a criar um espaço que depois pode ser exercido por outras forças quaisquer eu acho muito engraçado a preocupação que há em relação à democracia em Portugal por causa de um deputado e outro que são deste e não há preocupação absolutamente nenhuma em relação às instituições ou ao tipo de exercício de poder que está a ser instituído em Portugal e provavelmente alguém que tenha também algum enfim algum gosto pelo exercício da autoridade digamos assim pode até olhar para isto e dizer bem então prepare um ninho depois a gente vai para lá dizer bom dia Nós estamos a aproximar rapidamente do final do programa da ponta final do programa nós ainda temos mais dois temas mas queria pedir a vocês dois para percorrerem isto com algo muito rápido porque ainda vamos às notas finais por comissão perdão parcerias público-privadas na saúde Miguel o Tribunal de Contas vem dizer que há duas coisas fantásticas nisto que é a primeira a qualidade daqueles hospitais é melhor que os hospitais públicos geridos pelo SNS e em segundo lugar as sopanças para o Estado chegaram a 203 milhões de euros comentário Eu só acrescento duas coisas ao que tu acabaste de dizer o relatório também diz que tudo isso foi conseguido com os índices de produção hospitalar com os índices de qualidade de atendimento aos utentes com o Estado a financiar o mínimo da produção hospitalar ou seja o Estado central do Partido Socialista não quis dar mais meios para que houvesse serviços de saúde à população podia tê-lo feito e não o fez e pôndo a corda na garganta dessas instituições desses hospitais PPP mas eu chamaria a atenção que este relatório sai depois de termos até há poucos meses assistido à prestação política degradante deste governo de um puro preconceito ideológico a retirar o setor privado na mobilização de todos os meios para a catástrofe que foi a epidemia nomeadamente em janeiro quando Portugal teve os piores indicadores do mundo onde a Ministra da Saúde evidentemente apoiada pelo Primeiro-Ministro quiseram remover estigmatizar o setor privado e agora vem este relatório depois de ter acabado com o PPP em Braga que foi um sucesso não venham dizer depois deste relatório em Vila Franca de Chira não venham depois deste relatório dizer que tem os cuidados de saúde dos portugueses no coração e que para eles a saúde é uma paixão é uma prioridade quando se tomam medidas políticas destas com os factos que temos no terreno da experiência não é da especulação mas da experiência estamos a prejudicar objetivamente a saúde dos portugueses Rui isto é uma tentativa de tirar o elemento de comparação para os hospitais públicos? Eu acho que a partir de um relatório destes é muito nítido que a questão alguns dirão é ideológica isto é é um preconceito da parte do governo e do setor que apoia o governo no Parlamento isto é das forças mas é mais do que isso quer dizer exatamente era isso que eu ia dizer há muito mais não é não é meramente uma questão de princípios ideológicos há aqui verdadeiramente uma tentativa de por um lado o controle um controle ainda maior e proteger o lobby de gestão pública e por outro lado impedir eu acho que foi isso que se tentou durante a epidemia a tentativa de afastar isto é de dizer que nós vamos combater a epidemia e não contamos com os privados com esta tentativa constante de fazer de conta que não existe isto é que os serviços de saúde em Portugal não têm uma componente privada isto é não é só os serviços públicos há uma componente privada que também presta um serviço público isto é também presta um serviço ao público se o serviço tiver de ser definido não pelo digamos pela tutela mas pelo alvo desse serviço isto é o público e pelo acesso portanto aquilo que temos aquilo que temos aqui mais uma vez vem para aquilo isto é a tentativa de em setores como a educação e a saúde que são hoje grandes indústrias nós temos uma ideia por vezes da economia ainda do passado a economia das fábricas a economia das quintas não nós hoje temos uma economia de serviços a saúde a educação são grandes setores dessa economia e é aí que há um grande empenho do governo e das forças que apoiam o governo em não deixar prosperar um setor privado até como termo de comparação também Sim, Rui para fecharmos esta parte normal antes de irmos a notas finais censura o que é que querias acrescentar? Nós tivemos aquela aprovação bizarra no parlamento de uma carta dos direitos humanos na era digital salvo a rara assim que se chamava portuguesa dos direitos humanos portuguesa quer dizer dos direitos humanos portugueses na era digital cujo formulário é preocupante primeiro porque vem introduz no debate público a ideia de que o debate em si não serve para produzir informação é preciso haver entidades externas a esse debate bem intencionadas iluminadas a certificar a desmontar bem isto é a censura a censura houve muita gente que comparou depois esta carta com as leis do Estado e lá está a lei do Estado era proteger mais uma vez os coitados das pessoas que perante a informação não sabem distinguir a boa da má e precisam do Estado precisam das entidades certificadas pelo Estado para dizer isto leiam isto não leiam aquilo esta lei ainda por cima tem depois aquela coisa que é deixar tudo vago isto é não se percebe quem é que vão ser as entidades que identidade é que vai certificar mas cria esta ideia grave que é a liberdade de expressão ou há ou não há ou há ou não há não há meio termo ou há ou não há há a liberdade de expressão e as pessoas que usam e exercem essa liberdade de expressão depois ficam fujeitos às responsabilidades que incorrem por usar essa liberdade de expressão só isto esta carta o que diz é que há um direito humano à censura há um direito humano à censura com uma expressão linda que aparece lá no artigo 6º que é proteger a sociedade e eu lembro-me imediatamente da ironia do sarcasmo do velho Michel Foucault ao ícone da esquerda ele foi defende la société ele estava a ironizar mal sabia-lhe que os seus discípulos no século XXI não perceberiam a ironia bem nós chegamos à fase normal do programa como sabe nós temos sempre uns 10 minutos finais dedicados às notas finais eu vou começar pelo Rui e perguntar quais são os temas das notas finais eu gostava eu gostava de usar este tema das notas finais para de uma certa maneira ligar estas quatro questões que discutimos neste tempo de debate e que vão todas dar ao mesmo e eu acho que era importante ter isso presente que é o estado da nossa democracia o estado da nossa democracia que é afetado por uma sociedade civil enfraquecida por uma economia em divergência com as economias europeias e isso só não se nota porque grandes economias europeias também estão com problemas e portanto disfarçam digamos esse afastamento e depois por uma hegemonia no estado do partido socialista desde há 25 anos que está a matar as instituições que se deveriam considerar independentes quer dizer quando nós vemos no caso da lei das forças armadas 28 antigos chefes de estado maior de ramos 28 acho que só não assinou um daqueles que estão vivos acho que só não assinou um quer dizer isto é todos a começar pelo general Ramalho e Andres que até é uma pessoa reservada e que não costuma andar aí na praça pública a disparar quando vemos o que é o que é o autismo quer dizer o autismo do estado o autismo do poder em Portugal e isto devia ser muito mais preocupante do que e perdoem-me a expressão forte do que a fantuxada o discurso de fantuxada que se criou nos últimos anos à volta dos populismos e das extremas direitas etc como ameaças à democracia quando estamos perante uma degradação da democracia que vem de uma degradação da economia a economia obviamente é uma base da autonomia da sociedade é uma base das liberdades isto é quando temos uma economia como a portuguesa tão constrangida fiscalmente tão constrangida por interesses instalados que são protegidos pelo estado aquilo que estamos a criar uma sociedade civil mais fraca um estado mais forte e depois quando esse estado está capturado por uma fação política ainda mais risco para as liberdades e para a democracia eu acho que gostava que esta fosse a minha nota final muito bem Miguel vamos às tuas notas finais acho que vou justificar porque é que também tomacei a ti e ao Rui Ramos com a minha assistência para falar da comissão de inquérito do novo banco e quero voltar a falar sobre ela nos próximos meses tenho a certeza que haverá razão para voltarmos a falar isso então tenho que chamar a atenção já que também mencionei uma audição da semana passada para outra audição que teve lugar essa sim muito mais mediática com um dos grandes devedores e eu tenho aqui sempre sentimentos contraditórios relativamente às audições com grandes devedores porque acho que os deputados também usam aquilo para se exibirem um bocado e às vezes a violar a privacidade que as pessoas apesar de tudo têm mas aquela audição foi muito reveladora sobre o modo como o país funciona e funciona há muitos anos estou a falar de Luís Filipe Vieira portanto do Benfica não é só por ele ser presidente do Benfica embora não seja acidental ele ter sido um grande devedor e ser presidente do Benfica as coisas não são acidentais mas revela que ele pôde fazer o que fez e estamos a falar de muito, muito dinheiro que agora é pago pelo fundo de resolução e portanto indiretamente pelos contribuintes portugueses ele pôde fazê-lo na relação pessoal que tinha com o Ricardo Salgado e na relação pessoal que ele tinha com o poder político e com os protagonistas do poder político nomeadamente com estes do Partido Socialista e eu digo estes Mário Centeno e António Costa porque foram eles que quiseram voluntariamente estar presentes na comissão de honra em eleição do presidente do Benfica como é que vês aquela declaração dele de quem vendeu o novo banco daquela maneira devia ser enforcado mas a nota final era para aí e ele faz aquela declaração onde ele diz para se enfim também já se estava a tentar proteger dos ataques que os deputados lhe estavam a mover ataques pessoais até porque as respostas realmente eram lamentáveis para responder na qualidade do grande e ele diz o que? O acordo de venda? A venda do novo banco? Quer dizer o objeto desta comissão de inquérito? A venda feita pelo Fundo de Resolução do Máximo dos Santos e por Mário Centeno e António Costa que reivindicaram os louros políticos daquela venda? E ele diz que devia ser pendurado quer dizer uma linguagem ainda por cima intolerável num parlamento devia ser pendurado devia ser enforcado o signatário daquela como se nós não soubessem e acho antes a Filipe Roseta no vídeo pode-se ver no vídeo a Filipe Roseta Aliás nós vamos passar um vídeo Filipe Roseta deputado do PSD quando ele diz devia ser pendurado e ela até diz ela é que disse Mário Centeno e ele diz devia ser pendurado devia ser pendurado Mário Centeno e António Costa estiveram há meses há meses na comissão de honra da realização são benfiquistas confessos eu também sou do Benfica mas não misturo as duas coisas tu também és do Benfica pois, mas não misturo as duas coisas mas são benfiquistas confessos e são frequentadores de camarote presidencial portanto ele está a farto de saber quem é que vendeu o novo claro que está a farto e por isso é preciso fazer estas encenações sistemáticas em que todas as partes parece que saem a vencer menos o português comum que não tem órgãos de escrutínio que faça o trabalho democrático por ele que paga os impostos que tem baixos salários que está no desemprego e de 10 em 10 anos tem uma crise financeira que é ele que tem que pagar olha, foi a segunda edição do Dia D o programa aqui no canal Acordo do Dinheiro onde se discute a direita e à direita esta semana foi o Rui Ramos e o Miguel Morgato na próxima vai ser o Rui Ramos e o Vasco Rato nós vamos alternando Fico por aí e até a próxima semana Fico por aí